Microcefalia, governo monta força-tarefa para estudar as causas e evitar que a doença se espalhe pelo país. E mais, ministro da Fazenda diz que ajuste fiscal é o primeiro passo para aumentar a confiança dos investidores estrangeiros. Veja também mais 16 bilhões de reais na economia do país. Esse é o valor total de pagamentos da segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas. E ainda nesta edição. Pouco mais de duas semanas após o rompimento das barragens em Minas Gerais, lama com rejeitos de mineradora chega ao oceano. E ministra do meio ambiente vai a Linhares, no Espírito Santo, avaliar o impacto ambiental. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff está comandando de perto as ações realizadas em Mariana, após o rompimento de uma barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Esse foi um dos temas tratados hoje pela manhã durante a reunião de coordenação política. A tragédia no início deste mês em Mariana está sendo acompanhada pelo governo federal. Hoje, durante reunião de coordenação política, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, afirmou que a presidenta Dilma Rousseff está à frente de todas as medidas que estão sendo tomadas para ajudar as pessoas e responsabilizar os envolvidos no desastre. A presidenta Dilma pessoalmente está comandando as ações em relação à Mariana. Várias medidas estão sendo tomadas, medidas de responsabilização das empresas envolvidas no desastre, também junto com o governo de Minas, o governo do Espírito Santo, e também junto com os municípios atingidos. É evidente que várias medidas também são medidas de responsabilidade dos governos estaduais e dos municípios. Várias medidas estão sendo organizadas, mas a presidenta Dilma pessoalmente está comandando todas as ações, tanto em relação à questão humanitária como em relação à questão ambiental. Além do atendimento emergencial de socorro às vítimas e a busca por desaparecidos, que envolve defesa civil, exército e força aérea, outras medidas foram adotadas pelo governo. O Bolsa Família, de novembro, foi antecipado para 3.600 famílias de Mariana. As vítimas do rompimento das barragens também podem sacar até R$ 6.220,00 do saldo acumulado no FGTS. O Ministério do Desenvolvimento Agrário autorizou o uso de máquinas como retroescavadeiras do Programa de Aceleração do Crescimento para auxiliar nas ações de socorro. Formas de garantir o abastecimento de água nas cidades atingidas, como a construção de poços artesianos ou a criação de estoques de água mineral, também são prioridade do governo. Quem perdeu os documentos no desastre em Mariana pode expedir carteiras de trabalho com a ajuda de equipes do Ministério do Trabalho e Previdência. O Ibama aplicou ainda mais de R$ 250 milhões em multas para a empresa Samarco, responsável pela barragem. E agora o governo federal discute com os governos de Minas e do Espírito Santo a recuperação da bacia do Rio Doce. O rio e a qualidade da água são monitorados 24 horas pelo Serviço Geológico Brasileiro e foram liberados R$ 9 milhões a mais para o órgão que fiscaliza o setor de mineração realizar medidas emergenciais. E uma força-tarefa para salvar animais ameaçados também foi desencadeada pelo governo para proteger a fauna da região afetada pela catástrofe. E a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobrevoou hoje a foz do Rio Doce para avaliar os impactos da lama de minério que vazou da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais e chegou ao mar nesse fim de semana. No Espírito Santo, a ministra do Meio Ambiente também se reuniu em Linhares com o governador do estado e com representantes de instituições ligadas ao meio ambiente. Há um impacto visual grande, por conta da entrada e da dispersão no mar. Nós temos uma presença de vento que jogou ontem, jogou a lama para o sul, que morte hoje está jogando para o sul. E, obviamente, toda a preocupação que nós tínhamos no início em relação ao projeto Tamar, o pessoal do Tamar removeu os ninhos, as tartarugas, enfim. Os ninhos todos estão na época de reprodução da tartaruga. Há um impacto, um relato sobre o impacto em peixes, por conta da lama, mas nós ainda não temos uma avaliação total do dano porque a lama chegou nesse momento. Então, nós vamos seguir monitorando a estratégia em parceria com o governo do estado de monitorar tudo o que está acontecendo e, do ponto de vista, pelos lautos. Vai exigir muito monitoramento, vai exigir muito acompanhamento até que a gente tenha uma avaliação final de acordo com o acidente. A segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas começa a ser paga amanhã e vai injetar cerca de R$ 16 bilhões na economia. A segunda parcela do 13º começa a ser paga a partir desta terça-feira e vai até o dia 7 de dezembro. São cerca de R$ 16 bilhões que serão movimentados nos próximos dias. Um dinheiro que, segundo o assessor especial do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Marcelo Siqueira, ajuda a aquecer a economia em diversos municípios brasileiros. Os valores pagos pela massa salarial do INSS em mais da metade dos municípios superam o que a Prefeitura recebe do Fundo de Participação de Municípios. Portanto, quando tem o pagamento de benefícios do INSS, especialmente nos meses em que é pago o abono anual, como ocorrerá agora na sequência, há uma grande movimentação no comércio desses municípios, que tem uma ligação muito forte economicamente com essa grande massa de aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem nos cofres da Previdência. A primeira parcela do abono natalino já havia sido paga nos meses de setembro e outubro. Com a execução dessa segunda parcela, o valor pago pelo INSS do 13º para aposentados e pensionistas vai atingir um total de R$ 32 bilhões. Com o reservatório cheio por causa das chuvas, a usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, passou a escoar o excedente de água não utilizada para geração de energia. Depois de quatro anos, as comportas da usina de Itaipu tiveram que ser reabertas. O grande volume de água foi dispensado porque atingiu o nível máximo. Foram liberadas pelas calhas cerca de 11 milhões de litros por segundo, o que equivale ao volume médio de oito cataratas do Iguaçu. Apesar da quantidade de água no lago, técnicos de Itaipu asseguram que não há possibilidade de rompimento da barragem. E a abertura das três calhas da hidrelétrica de Itaipu atraiu um público recorde à usina nesse domingo. Até às 5 horas da tarde de ontem, mais de 10 mil pessoas já tinham passado ali pela atração. O governo vai criar força-tarefa para combater surto de microencefalia e evitar que a doença se espalhe pelo país. Já são quase 400 casos registrados em recém-nascidos no Nordeste. A criança desenvolve a microencefalia ainda na barriga da mãe. A doença está ligada a uma formação inadequada do cérebro. Em casos normais, o cérebro do recém-nascido mede 33 centímetros. Já os bebês com microencefalia nascem com um cérebro menor. Até agora, a ciência explica que essa malformação pode estar ligada a alguns fatores. O uso de substâncias químicas, contato com agentes biológicos como bactérias e vírus, além de radiação. O fato novo é o aumento de casos de microencefalia, onde o vírus Zika está sendo transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, também responsável pela transmissão da dengue. Até agora, o Ministério da Saúde já confirmou 399 casos de bebês com microencefalia em sete estados do Nordeste, com Pernambuco liderando o ranking. Por enquanto, não há uma comprovação entre a microencefalia e o vírus Zika. Mas o Ministério da Saúde já começou estudos para verificar essa relação. A presidenta Dilma pediu para que o ministro da Saúde chame imediatamente uma reunião com todos os pesquisadores. Repito, o Ministério da Saúde já está tomando as medidas necessárias, mas a presidenta pediu para que se chame uma reunião com todos os pesquisadores para que a gente possa saber o que é possível avançar em caráter emergencial. O Ministério da Saúde também faz recomendações às gestantes. Fazer o pré-natal e realizar todos os exames recomendados pelo médico. Não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas. Não usar medicamentos sem orientação médica. Evitar contato com pessoas com febre, erupções na pele ou infecções. Adotar medidas para reduzir a presença de mosquitos transmissores de doenças. Proteger-se de mosquitos e utilizar repelentes indicados para gestantes. A confiança para investir no país, o chamado risco Brasil e a retomada do crescimento econômico foram temas de um encontro hoje entre empresários e ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Representantes de setores econômicos e institutos de pesquisa também participaram do seminário no Rio de Janeiro. O ministro Joaquim Levy explicou que o ajuste fiscal é apenas o primeiro passo para estabilizar a economia e já melhorar o grau de confiança do investidor estrangeiro no Brasil. Se você resolver o fiscal rápido, você estabiliza a economia. Então, primeiro estágio de qualquer política, você tem que dar uma acertada no fiscal para criar um mínimo de previsibilidade. As pessoas saberem que não vai ter mais imposto, que vai ter mais crise. Na hora que você faz isso, a resposta da demanda, do lado da demanda, é muito rápida e muito positiva. Este é o momento em que o crédito volta, o momento em que as empresas começam a investir um pouco outra vez, as vendas se recuperam. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que o momento atual do país é o de pensar novas maneiras de financiar a economia e citou os setores que têm mais perspectiva de crescimento a curto e médio prazo. Nós temos setores que vão permitir a gente crescer, inclusive com esse novo realimento de previsibilidade, inclusive com o próprio câmbio onde está. Obviamente, estando aqui no Rio de Janeiro, nas vésperas das Olimpíadas, eu não preciso dizer que com o mínimo de arrumação é para, nos próximos 3, 4, 5 anos, o turismo fazer uma contribuição extremamente positiva. A lei sobre prestação de serviços de telecomunicações vai passar por uma revisão. Há 18 anos, em vigor, a nova proposta está em consulta pública para receber sugestões da sociedade e empresários do setor. A ideia é debater, por exemplo, questões relacionadas à permanência de telefones públicos e à melhoria de banda larga. A consulta pública deve ajudar o governo a ouvir especialistas, acadêmicos, comunidades e investidores para construir uma proposta que acompanhe a evolução do mercado de tecnologia, as demandas da sociedade e possibilite a expansão dos serviços. Sabemos hoje de que o usuário, ele quer, não que ele não queira o telefone fixo, ele quer além da telefonia fixa. Ele quer dados, quer banda larga. O atual modelo de prestação de serviços é baseado na Lei Geral de Telecomunicações de 1997. Há 18 anos, o desafio era garantir o acesso à telefonia fixa. Hoje, a preocupação é com relação aos serviços de suporte à banda larga, à inclusão digital e à inovação tecnológica. A ideia de lançarmos essa consulta pública é fazer com que a população, com que os atores envolvidos nesse processo possam se manifestar previamente. Em cima dos resultados dessa consulta pública é que nós vamos começar, vamos aglutinar dentro desse grupo de trabalho que foi criado, que envolve técnicos do Ministério das Comunicações da Anatel e também parlamentares da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicações, na perspectiva de que nós possamos, no primeiro trimestre ainda de 2016, encaminharmos um projeto de lei ao Congresso Nacional, que vai revisar toda a Lei Geral de Telecomunicações, uma vez que é um marco regulatório que foi importante para a época que ele foi aprovado, mas que hoje precisa ser atualizado. Na consulta pública é possível opinar sobre temas como concessão, regimes público e privado e universalização dos serviços de telecomunicações. Quem quiser participar tem até o dia 23 de dezembro. Para o ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, a revisão do marco regulatório do setor representa uma oportunidade para o desenvolvimento econômico e social do país. Essa revisão da regulação vem em boa hora e tem possibilidade de alavancar vários investimentos, alavancar investimentos já no ano que vem, no momento que a economia brasileira precisa de mais investimentos, precisa retomar o crescimento puxado pelos investimentos. Para participar da consulta pública, acesse o endereço que aparece aí na sua tela. Lembrando que as sugestões podem ser enviadas até o dia 23 de dezembro. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que começa no próximo fim de semana em Paris, foi um dos assuntos discutidos na reunião entre o ministro de Assuntos Exteriores da França, a presidenta Dilma Rousseff, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O encontro foi realizado nesse domingo aqui em Brasília. No encontro do ministro de Assuntos Exteriores da França, Lohan Fabius, com a presidenta Dilma Rousseff, um dos principais temas foi a preparação para a COP21, a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que começa no próximo dia 30 em Paris. Após a reunião de trabalho, o ministro francês se disse otimista com a conferência e destacou o engajamento do Brasil no processo de negociação do novo acordo que deve ser fechado entre os países para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e, com isso, limitar o aquecimento global em 2 graus até 2100. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, também participou do encontro no domingo e comentou o resultado da reunião. A conversa foi uma conversa muito positiva, positiva no sentido de que o Brasil sinalizou também a importância de um bom resultado em Paris para o fortalecimento do multilateralismo e do regime de mudança do clima, dizendo efetivamente que é importante que a gente dê prosseguimento a esse entendimento global da responsabilidade que todos nós temos de enfrentarmos as mudanças do clima. O combate ao terrorismo também dominou as discussões durante a visita. O chanceler francês agradeceu a solidariedade do Brasil diante dos recentes ataques terroristas de Paris e colocou à disposição os serviços de inteligência da França para a troca de informações, agora que o Brasil está às vésperas de receber delegações do mundo inteiro para as Olimpíadas Rio 2016. Para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a colaboração da França, que mantém boas relações com o Brasil, vem em boa hora. Para o Brasil, para o governo brasileiro, é muito bem-vindo, sobretudo porque eles têm também, o governo francês já teve a experiência de organizar a Copa do Mundo, já teve também de organizar Olimpíadas de Inverno e muitos outros grandes eventos esportivos. O ministro francês aproveitou para garantir a total segurança nos eventos internos de Paris durante a Conferência do Clima, que vai contar com a presença da presidenta Dilma e de mais 100 chefes de Estado e de governo. O diesel S10, combustível menos poluente, usado principalmente pelos veículos de carga aqui no Brasil, já abastece cerca de 30% da frota nacional. 30% dos veículos que usam diesel estão usando o diesel S10, que tem baixo teor de enxofre e polui menos. Mais de 5.500 postos de combustíveis nas principais rodovias brasileiras contam com esse combustível para o abastecimento da frota de transporte de carga. Além disso, os quase 810 mil veículos licenciados nesse ano foram produzidos com motores menos poluentes, seguindo uma exigência do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. Prevenir o terrorismo no Brasil, em especial durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Para isso, profissionais da inteligência e da segurança da competição se reuniram hoje aqui em Brasília. O encontro segue até a próxima sexta-feira. As ações para garantir a segurança em grandes eventos no Brasil foram colocadas em prática em várias situações nos últimos anos, como a Copa do Mundo de 2014. Agora o país se prepara para receber os Jogos Olímpicos. A complexidade das Olimpíadas é que são muito mais países, e países com uma diversidade política e de relações internacionais muito mais complexa. Então nós temos que redobrar os esforços, aproveitar o que foi feito da Copa do Mundo, e produzir iniciativas e resoluções que sejam capazes de melhorar o que já foi feito. Uma das ferramentas para evitar que atos de terror sejam praticados durante as Olimpíadas do ano que vem no Rio de Janeiro é o encontro que começou nesta segunda-feira em Brasília. Ao longo da semana, profissionais de direito, segurança e inteligência, por exemplo, vão compartilhar informações e estratégias de prevenção ao terrorismo. O nosso modelo prevê centros de inteligência, um centro nacional em Brasília, um centro de inteligência dos Jogos no Rio de Janeiro, centros de inteligência nas cidades onde acontecerão as competições de futebol, mas nós temos agências, superintendências da BIM em todo o país. Portanto, nós trabalharemos em todo o território nacional, e teremos no Rio de Janeiro um centro de inteligência de serviços estrangeiros, que até o momento já temos pedidos de presença de 103 países. Acreditamos que depois desses eventos devem aumentar as ofertas de cooperação até a Olimpíada. Nós trabalhamos, eu digo que nós trabalhamos em busca do zero erro, e trabalhamos sempre em relação também a terrorismo, como se tivéssemos uma ameaça concreta. Reuniões preparatórias vêm sendo realizadas em todos os estados brasileiros, por onde a tocha olímpica vai passar. No Paraná, o encontro teve a participação de representantes do governo federal, das prefeituras e também de atletas. Autoridades de 22 cidades do estado discutiram estratégias de logística, segurança e comunicação durante a passagem da tocha olímpica em terras paranaenses. Além da capital Curitiba, o símbolo também vai passar por cidades como Matelândia, Realeza e Foz do Iguaçu. O ministro nos trouxe uma consciência do que é a tocha olímpica. A gente está muito motivado com esse momento, principalmente porque é único, momento único que a gente vai ver nas nossas vidas, poder nós fazermos passar a nossa tocha olímpica para o nosso município. Uma oportunidade ímpar que o município é mostrado não só para o Brasil, mas para o mundo. O fogo vai ser aceso em Olímpia, na Grécia, onde a competição surgiu. O símbolo chega em Brasília no dia 3 de maio. Da capital federal, inicia um trajeto de 20 mil quilômetros em comboio rodoviário por 300 cidades de todos os estados brasileiros. Vai ser carregada por 12 mil pessoas. Na Amazônia e em parte do Centro-Oeste, o trajeto vai ser pelo ar. A chegada no Rio de Janeiro está prevista para 4 de agosto, véspera da abertura dos Jogos Olímpicos no Maracanã. O Paraná foi o 15º estado a receber o encontro que prepara a passagem do símbolo. Estamos organizando essas reuniões preparatórias em todos os 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal, chamando os gestores locais, chamando os gestores estaduais, prefeitos, governadores, chamando os atletas, chamando a comunidade, para nós prepararmos a passagem da tocha olímpica pelo Brasil, a passagem da chama olímpica. Então, são 330 cidades e em todos os lugares nós queremos mostrar as histórias, a gastronomia, a cultura, a arte como um todo. Queremos mostrar esse Brasil diverso, maravilhoso, de um povo generoso. A ideia é preparar justamente a passagem da tocha. Aspectos como segurança, organização. E, é claro, a motivação dos prefeitos, das escolas, dos atletas. Nós queremos, portanto, que seja também uma grande festa que vai anteceder a abertura dos Jogos Olímpicos. Depois que a reunião acabou, foi hora de conhecer o Centro de Treinamento de Canoagem Slalom. É considerado pela Federação Internacional um dos dez melhores centros do mundo. O local foi reformado em 2014 e recebeu investimentos de 3 milhões de reais do governo federal. A canoagem Slalom tem pouco mais de 80 anos e foi inspirada em provas de descida de esqui. Nessa modalidade, o atleta tem que remar numa canoa ou num caiaque, por um percurso em corredeira entre 250 e 400 metros. Seria bem mais fácil se não fossem essas balizas. São entre 18 e 25 pontos que definem o movimento. Pelas verdes, o atleta deve passar descendo o rio. Já nas vermelhas, é preciso passar subindo contra a correnteza. Ganha quem fizer o menor tempo possível e cometer menos penalidades. E muitos atletas que hoje mostram habilidade na água começaram no esporte por causa de um projeto social do Centro de Treinamento, com jovens entre 7 e 17 anos. É o caso do Felipe Borges, natural de Foz do Iguaçu, tem 21 anos e ficou em terceiro lugar no Mundial Sub-23 deste ano. O projeto Meninos do Lago veio trazendo uma estrutura muito grande para a gente, com transporte e tudo mais, técnicos para o nosso desempenho ficar cada vez melhor. E uma estrutura assim, para chegar numa final olímpica é tudo. O paulista Pedro Henrique, 22 anos, conhecido como Pepe, é outro talento brasileiro na canoagem slalom. É pentacampeão brasileiro Sub-23 e foi campeão pan-americano no ano passado. Fazem 10 anos já que eu pratico esse esporte, mais ou menos 5 na alta excelência, na alta performance. Eu sou natural de Piraju, São Paulo, interior de São Paulo. Eu vim há 5 anos atrás aqui para Foz do Iguaçu para integrar a seleção brasileira. E sem dúvidas, o sonho de qualquer atleta é participar dos Jogos Olímpicos, representar o seu país. O centro foi montado no canal Itaipu e integra a Rede Nacional de Treinamento, principal legado de infraestrutura esportiva dos Jogos no Rio. A rede interliga as diversas instalações existentes ou em construção em todo o país, de dezenas de modalidades, desde a fase de formação de talentos até o treinamento de atletas e equipes olímpicas e paralímpicas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E hoje nós vamos encerrar o Jornal com imagens da usina de Itaipu no Paraná, que nesse domingo precisou abrir as comportas para liberar o excedente de água. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal com imagens da usina de Itaipu no Paraná.